Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo vamos dar continuidade aí ao nosso gameplay de Digloot Então vamos lá, a gente está aqui na fase 39 Isso mesmo, 39 E vamos lá Começaram a ficar bem difíceis agora aqui né As fazezinhas Começaram a ficar bem difíceis 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 Quemçaram a ficar bem difíceis Começaram a ficar bem difíceis Esse vídeo vai dar uma vez Vai bem difíceis Começaram a ficar bem difíceis O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?